Oi, estou aqui nesse dia maravilhoso de sol em pleno inverno aqui em Vancouver, e hoje a pedido de vocês, porque eu abri caixinha lá no Instagram perguntando que lugar da cidade vocês queriam que eu viesse gravar neste dia maravilhoso, e vocês escolheram, então estou aqui em Kitsilano, que é um bairro aqui de Vancouver, vou colocar um mapa aí para vocês se situarem, e vou marcar também o ponto exato aonde eu estou passeando neste momento. Eu ia gravar falando lá em cima na ruazinha principal daqui, que é super gostosa, tem muito restaurante, barzinho e tal, é meio que o centrinho assim de Kitsilano, que é a 4th Avenue, mas estava muito barulhento, com muito carro, e mesmo sendo um dia qualquer e no meio da tarde, são tipo uma e meia da tarde no meio da semana, está lotado, eu quase não consegui vaga. Então eu estou andando agora para a praia, estou descendo, aqui tem um barrancão assim da 4th Avenue para a praia, então estou descendo aqui e vou mostrar para vocês a praia de Kitsilano, e daí depois eu volto lá para 4th Avenue e faço umas imagens da rua também, tá bom? Ó, lá embaixo é a praia, e lá em cima, uns dois quarteirões para cima, é a 4th Avenue, que eu falei que é mais uma rua agitada, né, com lojas, bares e tal, mas olha que gracinha, mesmo esse caminho aqui descendo para a praia, é cheio de barzinho e restaurante, muita opção aqui de cafés, lugares para comer, lugares para sair e tal. Bom, essa aqui é a famosa praia de Kitsilano, que é uma das maiores praias aqui de Vancouver, a mais famosa mesmo, eu diria que é a English Bay, que fica lá em downtown, aliás, ó, daqui dá para ver. Tá longe, mas ó, esses prédios aqui são downtown Vancouver, esse bando de árvore aqui é o Stanley Park, que é o grande parque lá de downtown, e para o lado de lá, que tem um monte de casinha, já é North Vancouver, ó, dá para ver as montanhas com neve e tal, para lá já é North Vancouver. E, aliás, aproveito para apresentar para vocês como é a praia de Vancouver, ó. Tem areia, mas é uma areia bem grossa comparada com a do Brasil, costuma ter um monte desses troncos, assim. A água daqui é escurinha e também é porto, né, Vancouver é uma cidade grande de porto, dá para ver um monte de navio, então não é uma água muito limpa, não, e é muito gelada, tem uns doidos ali nadando no inverno, vai entender. Mas, enfim, Kitsilano tem bastante praia, então tem essa praia grande aqui, que tem a piscina, aliás, de Kitsilano, vou mostrar para vocês, mas, para o lado de lá, continua uma praia gigantesca, por toda aquela costa ali que eu mostrei no mapa, que é Kitsilano. Então, assim, o bairro é bem grande, tem muito prédio, muita casa, muito comércio, é uma delícia aqui, e tem essa vista maravilhosa, né, para as montanhas, para a downtown, enfim, realmente assim, Kitsilano é um dos lugares mais gostosos, e, aliás, é um dos queridinhos, né, um dos bairros queridinhos de Vancouver, então se você buscar na internet, né, onde morar em Vancouver, quais os melhores bairros de Vancouver, Kitsilano com certeza vai estar nessa lista, sempre está aí nos top 5, porque realmente é um lugar muito agradável, muito gostoso, tende a ser mais caro, né, porque sim, porque é um lugar super premiado, eu diria, mas nesses prédinhos mais antigos tem sim apartamentos pequenos, principalmente assim, um quarto que não é tão caro, então tem que procurar bem, eu conheço casais que chegaram do Brasil e vieram direto morar aqui, então é possível sim, achar algo não tão caro por aqui, e é muito gostoso, com certeza é um bairro que eu indicaria, mas tem algumas coisas para pensar, aqui em Kitsilano não tem metrô, então é até que bem perto de downtown, assim, de ônibus, você consegue pegar um ônibus direto para downtown daqui, então se a sua vida for, né, no centro de Vancouver ou em downtown Vancouver, tranquilo, super perto de tudo, super bem localizado, mas se você for estudar ou trabalhar em Surrey, em Burnaby, em New West, daí vai ficar fora de mão, porque você teria que pegar um ônibus para o metrô e depois um metrô para bem longe, então, né, tenha essas coisas em mente, mas assim, muito lindo aqui, estou feliz que escolhi esse bairro para passear nesse dia lindo, porque eu quase nunca venho para cá, e é muito, muito, muito gostoso aqui mesmo, muito lindo. Ó, infelizmente acho que não vai dar para ver nada, né, mas aqui é uma piscina, e no verão essa piscina fica aberta, você paga bem pouquinho para entrar, eu acho que é tipo 5 dólares para poder ficar horas aí dentro, e é uma piscina bem gelada, mas é muito gostoso, fica bem lotado, é tipo um evento aqui em Vancouver, assim, pelo menos uma vez na vida tem que vir, ou nessa daqui, ou na de English Bay, que fica lá em Downtown, e faz muito calor aqui, né, tem muita gente que acha que não, mas o verão aqui é muito pesado, tipo, é um verão de 35 graus, bem abafado, bem, bem, bem abafado, que a gente fica super suado e tal, e daí esse é um dos passeios legais de fazer, né, você vem passar um dia na piscina, bem de filme, assim, mas é gostoso, então tem uma aqui em Kitsilano também. Tchau, tchau, tchau. Nossa, sério, fazia muito tempo que eu não vinha passear por aqui, preciso dizer que, assim, realmente eu nem lembrava o quanto Kitsilano é uma gracinha, sério, é muito bonitinho aqui, pra mim esses prédinhos são, assim, total de série de filme, a vista lá na praia é muito bonita, e apesar dos barrancos, que eu tô aqui, ó, acabei de subir o quê? Uns quatro quarteirões em seguida. Apesar dos barrancos, eu sinto que é um bairro que dá pra fazer tudo a pé, realmente, assim, tem tudo que você precisa por perto. Ah, ó, não sei se vai dar pra ver direito, mas isso aqui é um Safeway, o Safeway é um supermercado bem bom e bem grande, então, ó, do lado de onde eu tô andando aqui tem sim supermercado grande, o que é um ótimo sinal, então quer dizer que além de ter barzinho, restaurante, café, loja por aqui, também tem supermercado. Então, sim, ó, tô vendo uma farmácia ali na frente, realmente é um bairro bem completo, e que eu acho que dá pra viver super tranquilamente, só a pé ou de bicicleta, mas é aquilo que eu falei, é a única coisa que não tem metrô, mas mesmo sem metrô tem muito ônibus e várias avenidas principais, então, enfim, é uma super opção, só que é mais carinho, né? Mas, assim, dá pra sonhar, dá pra sonhar. Bom, gente, gente, peguei o carro e mudei pra uma outra partezinha do bairro aqui, porque esse lado eu nunca tinha vindo, mas queria só mostrar como já muda completamente a cara do bairro, vou colocar o mapa com o pin aqui da onde eu tô pra vocês saberem onde é esse lugar. Olha isso, aqui já são só casas, e casas, assim, maravilhosas de filme, um silêncio super vazio e tal, então, outra vibe, vou mostrar pra vocês. E aí Nossa, gente, sério, que lugar mais lindo! Aqui chama Kits Point, então, aquele lugar das casas chiques, o bairro, né, dentro de Kitsilano, chama Kits Point, que é a pontinha aqui de Kitsilano, que chega pertinho de Downtown, então, pro lado de lá da água, aqui, já é Downtown Vancouver. E aqui é muito lindo, tem um espaço bem grande pra andar, andar de bicicleta e tal, é uma trilha, né, que vai contornando o mar, e pra lá tem um museu, tem um conservatório de música, enfim, muitas coisas lindas. Acho que esse é um dos lugares mais bonitos, oficialmente, assim, que eu já vim em Vancouver pra fazer caminhada, pra correr e tal. É muito lindo, gente, olha essa trilha bem na beira da água, sério. Eu vou pagar o estacionamento aqui, vou dar uma andadinha nessa trilha pra aproveitar um pouco mais o meu dia de sol. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Kitsilano comigo. Deixa aqui nos comentários outros bairros, outras regiões de Vancouver que vocês querem que eu faça um tourzinho, assim, né, um passeio. E foi muito gostoso hoje, então, será um prazer. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!